Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sport. Você que já acompanha nosso canal, eu muito obrigado, tá? E pra você que tá chegando aqui agora, deixa eu me apresentar, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior, que nós criamos pra ajudar você a se desenvolver no comércio exterior, seja pra você que trabalha na exportação ou importação. Aqui tem conteúdo pra todos vocês, tá certo? Você que é estudante, você que é um profissional, você que quer ser um profissional da área do comércio exterior, você que é do poder público e quer transformar a economia aí da sua região, inserir a sua cidade no comércio internacional, aqui é o canal certo pra você, tá certo? Nós temos mais de 500 vídeos pra te ajudar. E no vídeo de hoje, tá? Nós vamos fazer uma visita à APAS, que é a maior feira de alimentos e bebidas pro setor de supermercados, uma feira internacional, tá? Eu já me preparei pra feira, já tô com o meu material aqui, já tô com catálogos, produtos, nós vamos lá verificar a possibilidade de fazer negócios com arroz brasileiro, tá? Já tô aqui com meus cartõezinhos de visita e vou visitar essa feira na companhia de um dos nossos parceiros, que é o Grupo Archesi, a empresa Ventana Serra, tá? Eu vou na companhia do José Rezaf, que é responsável pela logística do grupo lá no Porto de Santos, nós vamos visitar essa feira e vai ser muito interessante. Então, logo após a vinheta, tá? Você vai assistir esse conteúdo, nós vamos falar um pouquinho do que tem lá na feira e depois vamos dar dicas preciosas pra você que quer saber como fazer pra exportar e importar produtos na área alimentícia. Tá bom? Então, tô saindo. Logo após a vinheta, você fica com o conteúdo, tá? Não sai daí não, acompanha o vídeo. Até o final. A feira APA Show retorna com um novo conceito. Encontros presenciais e diversas oportunidades de negócio para tomadores de decisão da cadeia de amastecimento nacional e internacional. Alguns números, pessoal, pra vocês dessa feira. A feira acontece em uma área de 75 mil metros quadrados, dividida em cinco pavilhões, o amarelo, o azul, o branco, o vermelho e o verde. E espera receber esse ano mais de 800 expositores e mais de 100 mil visitantes irão participar dessa feira. A última edição aconteceu em 2019, antes da pandemia, né? E os principais tomadores de decisão da cadeia produtiva nacional e internacional de alimentos e bebidas estarão presentes fazendo encontros de negócio e também o fórum, tá? Nós não podíamos ficar de fora e, além dos alimentos que permitem o evento englobar empresas de outros setores, como tecnologia, inovação, finanças, até startups também estavam presentes. Enfim, a APA Show é um evento excelente e nós do canal AcelerExport não poderíamos ficar de fora desse grande evento. Agora você vai assistir uma entrevista que nós fizemos com o nosso parceiro José Rezaf, do Grupo Ventana Serra, onde ele vai contar pra gente quais são as principais dicas pra gente poder exportar e importar produtos alimentícios, sejam de origem vegetal ou animal, além das bebidas. Então acompanhe essa entrevista até o final. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal AcelerExport. Mais uma vez nós estamos tendo a honra de conversar aqui com o José Rezaf, do Grupo Ventana Serra, um agente de cargas, um forwarder internacional de origem italiana, o Grupo Archesi, e que nos ajuda a entender os melhores caminhos pra exportação e importação também. Rezaf, um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você. E hoje, Rezaf, nós estivemos aqui juntos na APA Show, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas hoje do mundo. A gente pôde comprovar, inclusive vai ter aí algumas imagens que a gente gravou na feira das visitas que fizemos. Mas é o seguinte, Rezaf, tem muita gente aqui na feira, como a gente viu, interessadas em exportar e importar, tá certo? Quais são as dicas que você pode dar aqui pra quem assiste o nosso canal para, por exemplo, exportação de alimentos, seja de origem animal ou vegetal? O que fazer pra exportar e não ter problema? Bom, Carlos, primeiramente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui nessa feira tão importante que a APA 2022, tá? Já dois anos sem ter essa participação tão importante. E a gente observa aí o cenário dos empresários de querer fazer acontecer. E hoje a exportação é a bola da vez. É preciso o país exportar o quanto antes, o mais quantidade de produtos possíveis. Na exportação de alimentos, nós temos algumas exigências. Temos algumas exigências, né, em relação, no caso, a anuência do MAPA ou Anvisa para alimentos. MAPA, pra quem não conhece, é o Ministério da Agricultura, O Ministério da Agricultura e Abastecimento, né? Correto. E Anvisa, tá? Anvisa também, que é outro órgão regulamentador de produtos de consumo humano. Então, nós temos a LPCO, a Licença de Importação, para alguns produtos de exportação de alimentos. E temos também algumas anuências que são o Certificado Internacional do Produto para Vegetais, Certificado Internacional. E temos o Sanitário para Produtos de Origem Animal. E para facilitar o entendimento do pessoal, digamos que a gente quer exportar um produto, vamos imaginar aqui para os Estados Unidos, certo? Que tipo de exigência ou de documentação aduaneira nós precisamos ter para exportar, por exemplo, os Estados Unidos? No caso dos Estados Unidos, existe uma exigência daquele país que é o FDA, tá? O FDA, Federal Drug Administration, é um documento. É o semelhante Anvisa, né? Semelhante Anvisa lá naquele país para a entrada de produtos estrangeiros. FDA, pessoal, para você que talvez não saiba, é Federal Drug Administration, ou seja, a administração federal dos Estados Unidos para remédios, comida, bebida, tudo isso. Então, é uma exigência do país exportador, em que o Brasil precisa se adequar antes de exportar. Tudo antes da exportação, para que não tenha impedimentos na entrada do país comprador, no caso importador. Isso é muito importante. Cada país tem a sua legislação para a entrada de alimentos, seja vegetal ou animal. Agora, vamos fazer o inverso. Digamos que a gente está aqui no estande da Itália, né? Que nos cedeu aqui um espaço para fazer essa entrevista. E o que eu queria saber é o seguinte. Digamos que a gente quer importar um vinho italiano. Um vinho italiano. Um exemplo. Uma bebida. O que precisa ter aqui no Brasil para poder entrar sem problemas? Bom, primeiramente, toda bebida alcoólica, ela passa por uma verificação de graduação alcoólica. Existe cada país, no caso do Brasil, existe a graduação alcoólica permitida. Quem faz isso? É um laboratório autorizado? Um laboratório autorizado aqui no Brasil, hoje o Adolfo Lutz. Adolfo Lutz aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas existem outros aí pelo Brasil? Existem outros, pelo Brasil afora, que devem ser observados como parceiros do MAPA, né? Tem que haver o convênio com o MAPA certificado. Então, esse produto, antes, o importador deve ter o registro para importação e, na chegada, será feita uma amostra, uma retirada por amostragem, onde vai verificar se o vinho poderá ser nacionalizado e consumido pelos brasileiros. E o que mais? Tem mais alguma orientação aí do processo de importação? Existe toda essa observação em relação ao produto, que eu acabei de comentar. A questão também da licença de importação. Os produtos de bebidas também são passíveis de anuência de licença de importação MAPA. E o registro, previamente, para poder o produto adentrar no Brasil. Outra coisa importante que eu queria que você explicasse. O que é o CIF? O CIF, S-I-F. E para que serve? O CIF foi instituído pelo MAPA, é uma certificação de qualidade, qualidade de produtos de origem animal. Vegetal, não. Vegetal é uma outra certificação. Qual que é a certificação para o vegetal? O CIF, CIF, Certificado Sanitário Internacional. Ah, tá. Mas então, por exemplo, naquele exemplo que a gente estava falando da exportação, você vai exportar para os Estados Unidos. Além do CIF, precisa também o FDA. No caso dos Estados Unidos, FDA. Uma exigência do país. Agora, só precisa do FDA ou também tem que ter o CSI? Poderá ser exigido. Poderá ser exigido. O documento oficial é o FDA. Esse não tem como fugir. Então, é importante estar atento às exigências do país de origem, que poderá acrescentar outros documentos. Rezaf, então, é muito importante, né, para o exportador se associar a uma Câmara de Comércio do país do destino para conhecer mais detalhes. Você indica isso? Justamente. A Câmara de Comércio é justamente para dar esse apoio, esse aporte a todos aqueles que desejam e precisam importar ou exportar com as informações das legislações aduaneiras do país. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, você está vendo que não é assim, não é simples, não é só querer. Tem todo detalhe. Só que o detalhe é o seguinte. O canal Acelera Export, a nossa empresa, a Tenda Freight, conta com a parceria com a Ventana Serra. Você pode entrar em contato conosco no e-mail que você vê aqui embaixo e nós vamos colocar vocês em contato direto com o grupo Ventana Serra para fazer todo esse processo. Está certo? Correto. A Ventana Serra é uma empresa constituída aqui no Brasil desde 1997, com todo o aporte na logística internacional, assessoria aduaneira, desembaraço, transporte. Com certeza a gente vai poder atender os importadores e exportadores com muita tranquilidade, transparência e solidez. O site também da Ventana, pessoal, está aqui embaixo. que você pode comunicar. E a gente espera que você assine o canal, deixe seus comentários, a gente se vê. E aqui nessa feira o Rezaf pode comprovar como o crescimento do nosso canal Acelera Export está acontecendo. Nós visitamos o pessoal da Câmara Árabe e eles acompanham o nosso canal, não é verdade, Rezaf? Foi, justamente. Foi dado esse testemunho de acompanhamento do canal Acelera Export. Então, pessoal, indiquem, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Rezaf, muito obrigado. Prazer. Tchau. Tudo de bom, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa feira, muitos países tiveram suas representações como a Itália, a França, Portugal, Argentina, vários países de peso na produção de alimentos, tá? E foi um sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, já deixa teu like aí, tá bom? E nos vemos em um próximo vídeo, sempre com um conteúdo muito interessante pra que você se desenvolva no comércio exterior, ok? Seja na exportação ou importação. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado a todos.